Vocês estão prontos crianças? Estamos capitão! Eu não ouvi direito, estamos capitão! Quem está pronto para sofrer e ver cringice e ver um jogo muito ruim? Eu! Vocês estão? Não sei, tanto faz. E aí pessoas aqui que falam ratos e bem-vindos a mais um vídeo desse jogo. O jogo é tipo aquela gosma dessa cor aí, é um catarro esse jogo. Mas eu já estou perto do final e eu estou provando para vocês que eu tenho coragem até de jogar jogo ruim, eu consigo ter o cu de terminar. Pelo menos um jogo que eu não gosto, eu vou finalizar até o final. Quer dizer, eu acho que eu já fiz isso em alguns, mas é errado. Mas está sendo assim, um dragão de sete cabeças. Mas não um dragão de dificuldade, é um dragão de feio, um dragão feio, entendeu? Sei lá o que eu estou falando. Enfim, eu vou tomar um gole aqui das minhas drogas. É verdade, o meu celular não quer carregar o cronômetro. Caralho do céu, meu celular é uma piada, na moral. Enfim, já que o meu celular está dando um piti, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o cronômetro do PC. Ou seja, vocês vão escutar o som, tá? É, vocês vão escutar o som. Cadê? Ó, temporizador de 30 minutos. Iniciar, está iniciado. Já que o meu celular é um cocô, eu devo... Cara, eu acho que o que aconteceu foi que eu espirrei energético nele. E a minha tela, a tela do meu celular está toda trincada. Então, talvez isso deve ter dado um pane fudido. Mas eu acho que isso é muito pouco provável. Então, eu vou ligar o cronômetro aqui do PC mesmo. No final, vocês vão escutar um puta som alto, mas é o som do cronômetro, tá bom? É normal, tá? É normal. Chega de enrolação, vamos lá. Estamos até aqui perto do final. Acho que mais três vídeos eu acabo. Se cada vídeo leva duas fases, esse eu vou fazer dois, aí vai faltar dois. Aí o próximo vídeo eu faço mais dois. E aí faz o boss final. Eu imagino que é isso. Ah, o jogo... Ah, ok. O celular já reiniciou. Hum. O celular já reiniciou do jeito dele, né? Do jeito dele. Vala, meu Deus. Ah, então vai pelo celular, cara. Porque o do celular é mais fácil de parar. Eu não preciso ficar trocando de tela. Desculpa estar enrolando assim, cara. Mas, porra... Imprevistos, né? É, já fechei ali. Porque eu não gosto de usar o do PC, cara. Maior rolê depois pra parar. Por exemplo, imagina, eu tô concentrado, aí fica pitando. Aí eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo e ir ali. Já no celular é só desligar com o dedo do meu pênis aqui. Eu tô com os dois controles... Eu tô com os dois controles... Eu tô com cada mão segurando o controle. Aí... Aí, né? Toca o cronômetro e eu vou com a minha rola gigante e cutuco ali. Por que eu tô falando isso? É só eu jogar e a gente não fala do assunto, né? Mas, ok. Cara, o que era que eu queria comentar? Não, não. Essa arma não é pra... Ih, caralho. Pera aí. Ih, caralho. Nossa. Nossa. Tá bom. Hum... Esse. Rolou um negócio aqui do monitor. Eu gostaria de voltar. E eu... Ah, é verdade. Tem aqui. Ok. Eu ia falar alguma coisa. Eu não sei por que eu tô pintando aqui. Esse vai ser o último vídeo que eu vou jogar, então... O último vídeo que eu vou gravar. Nossa, eu fui precoce, hein? Então... Tudo que eu tô pintando aqui vai resetar. Fala meu Deus do céu. Isso aqui vai me dar... Escolhose. Se eu ficar aqui, eu não caio, né? Ah, tanto faz. Mano, qual é o rolê disso? Qual é a ideia de fazer isso? Pera, de verdade. Qual é a ideia? Qual é a pira? Qual é a ideia de fazer isso? Cara, o que tá acontecendo? Não é isso? Pra onde é pra ir aqui? O que que tá acontecendo? Tá bom? Ah... 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 Pô, level design bacana. Do na... Ah... Puta, não reseta a tinta, não. Por favor. Que bom. Eu ia ficar bem puto. Eu ia ficar bem puto. Fala o cara com voz de maconha. Merda. Por incrível que pareça, a parte que eu mais me divirto no jogo é entrar na fase. A única coisa que eu gosto do jogo é isso. É essa parte. De ficar tentando entrar na fase e procurar onde tá. De resto, o jogo é... É... Depressão. Bastante depressão. Aí agora eu venho aqui... E eu caio de novo? Porque eu sou um otário. Guro do pau aqui. Já pula ali. Speedrun, speedrun. Pera, mas isso aqui... Não vai mudar em nada. Ou vai? Calma. Calma, filhote. O bagulho é... O bagulho é... O bagulho é confuso. Tá bom então. Ah... Nossa, eu fazendo aquilo nem era aquilo. Caraca. cara o mano mais estranho como é que eu ia perceber que tá o bagulho ali em cima é eu percebi mas demorei né esquisito né pensei que tinha alguma um parkour ali o cara eu engasguei foda a puta assim bacana esse negócio ele é de perto e tal mas eu não tava com saudade disso falando a real mesmo nem dessa bola peraí essa arma é complicada porque acaba a tinta dela e eu tenho que ir para algum lugar que tenha e se tiver muito inimigo atacando mas já sabem né se muito tiver muito inimigo atacando e eles sujarem todo o bagulho aqui de tinta e não tiver mais a minha tinta como é que eu vou pintar vocês entenderam nessa arma não é lá tão bacana ai meu deus só vai só vai só vai tá de boa cara o que que eu ia falar na outra no outro vídeo eu ia falar alguma coisa e aí e aí e aí sei lá foda-se era alguma coisa que eu queria contar mas não importa era alguma coisa não era sobre o jogo alguma coisa que rolou comigo não sei ai não 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 é uma fã que merda de música desgraçada isso vai demorar se eu ficar aqui eu não caio né eu escorrego puta que pariu escorrego tá precisa um momento eu tinha que verificar isso vamos lá gente com calma e com jeito come curto sujeito é foda cara não adianta eu ficar pintando aqui porque vai ficar passando aquelas porcaria ali que bagulho chato de verdade hein nossa se aquilo vai me derrubar só peidei literalmente eu peidei 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 três meu deus é só é só ficar aqui cara é só ficar aqui é só não cair é só caras tu me derrubar jogo só sai daqui aia mano filha da puta haja paciência para jogar isso hein mas eu vou bater no peito e dizer você me acha uma pessoa impaciente eu terminei explotou mesmo odiando o jogo caramba que tá rápido caramba que tá rápido não é que o jogo é horroroso horroroso né mas com certeza tá longe de ser um jogo bom da nintendo ha 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 por causa desse tipo de coisa é é essa vida aí não sei pra que esse jogo tem vida mano de verdade eu acho que eu pulei na hora errada aliás e perdendo fui idiota fui mas parecia que dava para pular dano e e essa é a primeira fase né do dia é a a a a a história do jogo é só em texto sabe não tem cutscene não tem porra nenhuma é muito brocha é muito brocha a 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 e a 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 O que tá acontecendo? Por que eu tô escorregando? Aí agora eu dei uma amiguitada. Aí agora o bagulho dá um... Não, é foda isso, cara. Porque o bagulho me deixa preso ali. Eu não consigo sair. Porque tem essa tinta rosa aí, esse vômito. Porque essa tinta rosa... Que aí você não consegue sair. Você não consegue sair da tinta rosa. E você cai. Tem que aguentar. Tem que aturar. Não faz sentido essa bola jogar tinta, cara. Se ela não jogasse... O bagulho seria muito mais tranquilo. Não seria irritante, né? Não é que seria tranquilo de fácil. Não seria chato. Meu Deus, resetou a porra da tinta daqui. Que foda. A foda, caralho. Que bagulho. Meu, eu vou finalizar essa porra hoje. Posso sair dessa merda? Obrigado. Como é que eu passei tão fácil da primeira vez? É que você vai jogando e vai deteriorando, né? Então, deixa eu lembrar. Que outro jogo que teve que... Espera aí. Pronto. Terminei o negócio. Gravity Rush. Gravity Rush era ruim também. O 2. O jogo tinha uma ideia boa, mas... Não sabia desenvolver. Ele era... Ele tinha um bagulho lá da gravidade, que era super incrível. Mas era só isso. Era cheio de texto e... História chata. E nada pra fazer. Só ficar voando. Parecia um jogo sandbox. Eu ando mais rápido assim também, né? Tem esse detalhe. Pronto. Cara, que chato jogar isso aqui em cima, hein? Ficar jogando isso na parede. Voltando pro lugar onde a gente já tava 10 horas atrás. Ai, coçando o nariz. God of War. God of War de Play 2. Meu Deus, aquele jogo também não foi legal. Foi... Eu acho que o jogo do... Cara, eu lembro muito disso. Eu acho que o jogo do God of War foi mais ou menos essa vibe aqui. Eu tava odiando o jogo. Ah, por que tá tão longe isso? De verdade, por que tá tão longe? Ah, eu não vou ficar esperando, não. Nossa. Cara, aleluia. Pior que agora eu tô com medo, cara. É bem provável que eu vou morrer de novo. Ah, vamos ver qual é o rolê dessa porcaria. Ah, isso aqui é tranquilo. Se ele não tiver um spawn ridículo. Ok, checkpoint. Tranquilo. Que estranho isso, né? Do nada o jogo fica tranquilo. Fica de boa. É... Ali. Imagina ele faz voltar tudo. Ele joga o bagulho ali. Ah, é o... É o fast travel. Não, não é fast travel. É o teleporte errado. Na moral, sério isso aqui? Cara, o que que tá me atirando? Tá. Caralho do céu, bagulho do chão. De verdade, cara. Esse bagulho de perto de voltar. Bom, tá. Capote. Olha a paciência que tem que ter. Vai pra merda, jogo. Da hora. Dá pra ficar aqui, né? Você vai cair na minha cara? Não. Bora fazer tudo de novo. Meu Deus! Por quê? Por quê, jogo? Pra quê? Nossa. Esse jogo parece um grande x-post. Sabe? Meme. Parece um meme isso aqui. Ah, era aquela desgraça que tá me atacando. Eu acho. Sei lá. Não importa. Não importa. Dá pra ir pra cima aqui? Qual é a nóia? Nossa, que susto. Ah, tem um negócio ali. E cara, derrubei o treco. Alguma coisa engraçada rolou no jogo. Quem diria. Isso aqui. Ah. Ah, tá. É, faz sentido. Tava esquisitão mesmo. Final checkpoint, mano. Graças a Deus. Que divertido. Que jeito de divertir. Fazer a mesma coisa 800 vezes. Calma. Qual é a nóia? Qual é a nóia dessa porra? Qual é a nóia? Não peguei. Não peguei. Não peguei a brisa. Ah. Haja paciência. Cara, isso aqui é uma terapia. Eu diria. Ah, ah, ah. Não. Meu Deus. Meu Deus. Ah, ah, ah. Sem tinta é a minha... Cara, demora pra carregar essa tinta. Vai se fuder, cara. É, pior que é justo. Porque o bagulho deve dar dano pra caramba. Mas pra um bagulho desse nível aqui. Não faz sentido. Amei. Eu passei. Eu passei dessa desgraça. A cara dele. Viu? Nove minutos. Não é como se fosse ter levado trinta. Levou trinta. Agora é só procurar a próxima fase. E aí eu paro. Porque aí pelo menos fica aparecendo. Onde é pra fazer. Que vontade de mijar. Nossa, eu realmente queria dar um mijão. Nossa, cara. Como é satisfatório. O momento que eu não preciso usar a arma chata do jogo. E usar o que eu quero, sabe? Deixa eu vir pra cá. Ah, tem a coisa lá pro outro lado. Acho que só de tentar achar a próxima fase já vai dar o tempo do vídeo. Se bem que vai faltar três, cara. Eu queria fazer tudo hoje. Dá pra fazer. Já que dá pra fazer. E apressadinho com a Miku. Mas eu ganhei. Ok. Por que essa parte do jogo é tão bacaninha? A parte de não jogar o jogo de verdade. Ué. Isso foi a prova viva do que os caras não testam no jogo. Eles só lançaram do jeito que tava. Sério. Por que? Por que agora deu certo? Estranho. Estranho. Puta. Pior que isso foi rápido, hein? Só deixa eu tirar uma dúvida. Só uma dúvida. Eu fiz três. Um, dois. Ah, mas eu posso me teleportar, ó. Eu posso me teleportar porque os ainda... Ah. Eu posso me teleportar porque eu ainda não fiz. Eu não preciso fazer pra dar teleporte. Então, como tá faltando dois minutos e eu quero fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui de liberar tudo. E aí depois eu faço... Depois eu faço as fases. Bora procurar onde elas estão. Deu uma animada agora. Porque isso aqui é bem divertido. Essa parte é a única parte divertida. Ih, caralho. Sério, é um jogo. Então tá bom, né? Bora usar a melhor arma do jogo. Ô, sério. Se tiver mais uma fase que pedir pra usar isso aqui, eu vou... Eu vou dar o cu. Ih, ih, ih. Nossa. O que era que eu ia falar, hein? É aquilo que o Fábio fala, né, mano? Se tu não lembra... É porque não é importante. Então é capaz de eu já ter falado e eu nem percebi. Bom. Já usei o bagulho. Bora voltar com o que importa. Caramba, eu não tinha liberado. Eu já tava indo embora aqui. Já tava saindo. Bom. Achei mais dois. Então tá faltando um. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, que vontade de mijar. Tem mais dois aqui. É que o outro seria o boss, né? Pera, onde tá o boss? Aqui. Mas tá falando que tá faltando três. Tá faltando três. Ah, tá. Dois aqui. Acho que tem um pra direita. Acho que tem um pra direita. E a direita, no caso, seria... Pra lá? Pera, calma. Como é que eu vou? Apareceu uma seta. Lá em cima. Tá. Esse jogo é bacana às vezes. Acho que é por isso que eu tô ainda jogando. Eu reclamo bastante, mas... O jogo ainda é legal em algumas coisas. Algumas coisas ele faz muito bem. Ele erra tanto, cara. Tem um treco ali. Como é que... Como é que chega ali? Hum... Hum... Acho que eu entendi. A foda é esperar esse treco, né? Eu errei? Por que eu tô fazendo isso? Meu amigo. Eu não tô nem entendendo se eu fiz errado ou não. Eu tô em qual? Sei lá. Deixa eu ir pra esse. Tá, bom, então. Tá bom, então. Ele cancelou meu teleporte. Tá bom, então. Ai, haja paciência pra jogar, hein? Eu nem lembro mais onde é pra eu ir. É um negócio ali, ó. Só que pra isso eu tenho que ir ali. E pra eu chegar ali... Eu tenho que ir naquele... Ai, o checkpoint... O checkpoint... Não... Não lembrava disso. O que é essa parada no meio faz mesmo? Sei lá. Ali eu tenho certeza que eu ainda não fui. Ai, meu Deus, me espera, porra! É o checkpoint que é bom ou nada, né? O vídeo acabou e eu não consigo nem achar a última fase. Que vontade de mijar! Eu até poderia zerar hoje, mas... Deixar pra amanhã. Meu Deus do céu... Pera... O que é isso? É, dano, isso não importa. Ah! 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 Para que eles põem essa grade para eu cair, hein? Ok, né? Como é que eu estou pintando? Ah, está aqui. Então, na prática, eu liberei os três, né? Esse, esse e esse. São seis no total e o boss. Ok. Bom, gente, esse foi o vídeo. Posso ser sincero? O vídeo foi tão chato que eu nem lembro o que eu fiz. Eu juro que eu não lembro. Foi aquela parada que eu morri um monte, não foi? Ah, foi o rodo. Cara, nossa, está difícil de lembrar porque esse jogo vai ser realmente esquecível. Vai passar duas semanas depois de zerar. Lá para a final de março eu vou ficar... Uh! Eu joguei mesmo? Caramba! Tenho que jogar Splatoon 2. Ainda não joguei, hein? I forgot. Tá bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu não vou falar. Espero que tenham gostado porque vai se fuder, né? Mas assistam outras séries. Temos Scribblenauts Unlimited, tem... O que mais que eu fiz? Eu fiz The Last Campfire, que é uma série muito boa. Eu fiz Kirby, Return to Dreamland. Eu fiz Tomb Raider. Eu joguei Black Mesa. Qualquer série dessas é bem mais divertida do que essa. Então, bom. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau.